Música Fala galera, eu sou a Kaia, analista e comentarista de PUBG Mobile E eu tô aqui hoje com um convite muito especial pra vocês Nos dias 25, 26, 27 e 28 de maio Vai rolar a PMPL Américas com 6 equipes brasileiras 5 equipes do NA e 5 equipes do Latam Então eu convido todos vocês a assistirem e torcerem bastante Pelas equipes brasileiras junto comigo e com os outros casters Olá, que tal a todos, eu sou Hawar 70 E se quer ver os melhores equipos em acción Não te pierdas a PMPL Américas Championship 2023 Por as pantallas oficiales de PUBG Mobile É um classo de continentes aqui no Américas Championship No ano de 2023, 25 e 28 de maio Não esqueça de se inscrever Não esqueça de se inscrever